Hoje viemos conhecer a First Bike. Situada em Gualtar, tem todos os equipamentos que um amante de ciclismo precisa. Bicicleta, capacetes, roupas, malas, entre outros. Tem ainda uma oficina de reparação de bicicletas. Pode visitar a loja física ou então comprar online. Vamos conhecer. O projeto da First Bike começou essencialmente há 16 anos atrás. O projeto de First Bike surgiu de uma outra parte, que é a Tecnosycle, que é uma parte de revenda. Foi sempre o nosso foco, a parte da revenda de acessórios. Acabámos, ao fim de poucos meses de trabalho, perceber que fazia sentido ter novamente um ponto de venda direto ao consumidor final. Então criámos a First Bike. Atualmente temos uma rede com três lojas. Ou seja, a First Bike está presente em Braga, em Coimbra e em Cascais. Na First Bike pode encontrar tudo o que é ligado ao mundo das bicicletas. Desde bicicletas, acessórios, componentes e acima de tudo um serviço personalizado. Ou seja, uma das coisas que nos característica é ajustar o produto que vem de catálogo àquilo que o cliente realmente quer comprar. Ou seja, em condições normais, o cliente vê um modelo que é catalogado como determinada marca, como determinada especificações. Juntos de nós tem a necessidade de poder personalizar a bicicleta ao seu gosto. Porque nós temos bastante flexibilidade em aproximar aquilo que o cliente pretende e que o cliente sonha, digamos assim. Temos dois mecânicos a tempo inteiro. Temos uma boa rotação do nível da oficina. Ou seja, desde assistência a bicicletas que são comercializadas por nós. Mesmo bicicletas compradas noutras casas e para mercados podem cá fazer manutenção. Nós temos clientes com vários anos connosco, ou seja, clientes expertos que estão por dentro, quase tão atentos como nós. Como temos clientes iniciados. E uma das coisas que nos dá agora é clientes que iniciam connosco numa primeira bicicleta e que vão evoluindo connosco. Maioritariamente são aqui do distrito de Braga, não propriamente da cidade. Temos muitos clientes na periferia da cidade, como seja, como Paulo Lanhoso, Vila Verde, alguns Barcelos. Mas, primeiramente, temos uma fatia de clientes de uma gama média alta do Porto. Projetos futuros. Temos como objetivo uma loja no Porto este ano, sem dúvida. E temos um novo espaço que já está tratado. Já temos a licença para avançar com uma nova estrutura. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti